Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do Estudante e na TV Educação que tem muito conteúdo para você. Vamos lá então. Na aula de hoje, gênero do discurso, vamos ver um pouco sobre as redes sociais no nosso dia a dia e resolver também alguns exercícios. Novas redes sociais surgem todos os anos para atrair aqueles que adoram socializar virtualmente. Com este crescimento incessante e a disputa cada vez mais acirrada entre as redes sociais, muitos usuários ficam até mesmo confusos com tantas opções para participar e interagir com seus amigos conhecidos, familiares, colegas de profissão ou simplesmente para publicar suas fotos e compartilhar com seus amigos na rede social. Enfim, as redes sociais vêm trabalhando para desenvolver novas funcionalidades a fim de se destacar perante as demais concorrentes virtuais. Observem o ranking das redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo em 2021 com insights e material gratuito. O Facebook continua reinando absoluto no primeiro lugar e ainda é o dono de mais de três das redes sociais mais usadas no Brasil. Então, vamos analisar a seguir a lista completa e entender as características principais de cada um, assim como a linguagem empregada e os impactos na vida dos usuários. Então, turma, nós vamos ver o ranking das principais redes sociais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Embora pareça que o Facebook caiu em desuso, ele ainda alcança o primeiro lugar, o primeiro lugar. Ele ainda lidera o ranking. O que é importante a gente saber sobre essas redes sociais? O importante saber é que cada rede possui uma característica própria, possui um objetivo. Cada usuário vai buscar uma determinada rede com um objetivo específico. Lembrando também que outras questões vão impactar muito sobre essa escolha, como, por exemplo, a faixa etária. A faixa etária é um elemento que impacta muito na escolha de qual rede você vai participar. Portanto, em algumas redes predomina o público mais jovem, em outras redes predomina o público mais adulto, ou o que está mais interessado, voltado para assuntos profissionais, ou até mesmo assuntos pessoais. Então, vamos lá observar esse ranking. Segundo o site, resultados digitais, as dez redes sociais mais usadas no Brasil em 2021, os resultados já estão atualizados, são, número um, Facebook, com 130 milhões de usuários. Em segundo lugar, o YouTube, com 127 milhões. Em terceiro, o WhatsApp, com 120 milhões. Em quarto, o Instagram, com 110 milhões. Em quinto, o Facebook, mensagem, com 77 milhões. O sexto, o LinkedIn, com 51 milhões. O sétimo, o Pinterest, com 46 milhões. O oitavo, o Twitter, com 17 milhões de usuários. O nono, o TikTok, com 16 milhões. E o décimo, o Snapchat, com 8,8 milhões de usuários. É muita gente utilizando redes sociais. E o que é mais interessante notar, é que, às vezes, as pessoas, elas vão formando várias redes. Não participam apenas de uma. Participam de duas, de três, às vezes, de quatro, de cinco redes. E fica aí difícil até de administrar essas redes. Mas tem sempre aquela que é a sua preferida, que vai ser onde você tem uma participação mais assídua. Os anos de 2020 e 2021 provocaram significativas mudanças nos hábitos digitais das pessoas em todo o mundo. Com a pandemia do Covid-19, o consumo de informação nos mais variados formatos dentro das mídias sociais aumentou significativamente. Isso acabou gerando algumas mudanças, como, por exemplo, o reposicionamento na lista das dez redes sociais mais usadas no Brasil. O número mais recente, do começo de 2021, indica que os brasileiros passam, em média, 3 horas e 42 minutos por dia conectados às redes sociais. Nesse quesito, perdemos a pena dos filipinos e dos colombianos. Mas por poucos minutos. A tendência é que, no decorrer do ano, esse tempo tenha sido ainda maior. Tivemos novidade no cenário, como a consolidação do TikTok, que conquistou de vez celebridades e jovens no país. Então, como vocês podem perceber, as redes sociais, elas estão em constante evolução. Nós tínhamos o Orkut, que foi totalmente desabilitado e surgiu agora, por exemplo, o TikTok, que foi uma febre aí nesses últimos meses, nesse último ano, com milhões de usuários aqui no Brasil. Então, vocês podem ver que ocorre toda essa evolução, sempre destinada a um público específico, sempre com um objetivo específico. E a Covid-19 veio para mudar justamente todo esse cenário de como a gente se comporta em relação às redes sociais, como a gente interage e como a gente participa. Vamos lá continuar. O YouTube. Em edições recentes do nosso ranking, o YouTube havia passado o Facebook e se tornado a rede social mais utilizada no Brasil. Porém, houve uma mudança de metodologia da própria plataforma de streaming. Ela conta apenas com usuários entre 18 e 65 anos, que podem ser impactados por ADS. Assim, chega a 127 milhões de brasileiros vendo e postando vídeo todos os meses, ficando em segundo lugar no ranking. Só que se contar a criançada e os vovôs ali, a criançada vendo galinha pintadinha, é capaz de dar mais que isso. Já que o canal está no top 50 mundial de views, o total chega a 20 bilhões. Gente, é um número muito expressivo. Imaginem, 20 bilhões de usuários acessando uma única plataforma. Lembrando que essa plataforma, ela é para pessoas de 18 a 65 anos. Mas aí não entram todas aquelas crianças, aqueles outros idosos que participam, mas não estão inseridos nesses dados. Por isso ele diz que os dados podem ser ainda maior. Ele fala que em 20 bilhões, mas podem ser números bem maiores. O YouTube é a principal rede social de vídeos online da atualidade, com mais de 2,3 bilhões de usuários ativos e mais de 1 bilhão de horas de vídeos visualizados diariamente. Então é muito vídeo, né, turma? 1 bilhão de horas de vídeo. E aí vocês viram, durante a pandemia, que foi meio que um refúgio para as pessoas poderem utilizar, poder participar das lives, poder fazer o seu network, poder estudar através dessa plataforma. Então, ela traz, sim, conteúdos bem interessantes e nós temos que saber utilizar a nosso favor. Utilizar de forma positiva. O WhatsApp. O WhatsApp é a rede social de mensagens instantâneas mais popular entre os brasileiros. Praticamente todas as pessoas que têm um smartphone também o têm instalado. Por aqui, aliás, o aplicativo ganhou até o carinhoso apelido de ZapZap. Para muitos brasileiros, o WhatsApp é a internet. Algumas operadoras permitem o uso ilimitado do aplicativo, sendo evitado o consumo do pacote de dados. Por isso, muita gente se informa através dele. Uma estimativa bem realista aponta que 120 milhões de brasileiros tenham conta no WhatsApp. 120 milhões de brasileiros possuem uma conta no WhatsApp. E o WhatsApp já faz parte da nossa vida. Ele acabou substituindo outras coisas. Imagina, eu vou me dar o trabalho de mandar o e-mail? Não, gente, vou mandar logo pelo WhatsApp, que é mais rápido. Não é mesmo? Então, assim, em casos que não são tão formais, as pessoas preferem utilizar o WhatsApp do que utilizar outras formas que poderiam aí também ser utilizadas naquele momento. O app esteve no centro de muitos debates eleitorais de 2018, já que é muito usado para compartilhamento de informações em conversas pessoais ou em grupos. Essa característica, aliás, é que faz com que o Zap seja considerado uma rede social. Recentemente, diversas iniciativas têm buscado limitar a disseminação de informações falsas no WhatsApp, principalmente em relação à Covid-19. Então, vocês sabem aí que durante a eleição, durante a política, teve uma disputa muito grande, debates muito grandes, muitas ofensas, muita disseminação de fake news e isso atrapalhou bastante. Sem falar das fake news que eram disseminadas em relação à pandemia. E aí, traz prejuízos absurdos, prejuízos incalculáveis em todos os setores, da economia, da saúde, da educação, para toda a sociedade. O Instagram. O Instagram foi uma das primeiras redes sociais exclusivas para acesso por meio do celular. E embora hoje seja possível visualizar publicações num desktop, seu formato continua sendo voltado para dispositivos móveis. De acordo com uma pesquisa, o Insta é a quarta rede social mais usada no Brasil, em 2021. Com 110 milhões de usuários. O Instagram já mudou bastante desde 2012, quando foi comprado pelo Facebook, que pagou 1 bilhão de dólares pela transação. Às vezes, a gente não imagina o que tem por trás das redes sociais que a gente utiliza. Mas é muito dinheiro, é muita informação. São coisas que a gente não tem tanto acesso. Mas imaginem vocês que ele foi vendido pelo valor de 1 bilhão de dólares. É muita coisa. O que é interessante notar também, que é justamente esse canal, esse suporte, onde a gente utiliza cada uma dessas redes sociais. O Instagram, por exemplo, ele é feito basicamente para a gente utilizar no celular. Posso utilizar no computador? Posso. Mas a maioria das pessoas preferem utilizar mesmo no celular, que é de uma maneira mais rápida, mais dinâmica. Facebook Mensage. O Mensage é a ferramenta de mensagens instantânea do Facebook. Foi incorporada ao Facebook em 2011 e separada da plataforma em 2016. Com a separação, o download do aplicativo Mensage tornou-se obrigatório para usuários da rede social via smartphone. Tornando impossível por um tempo responder mensagens por aplicativo do Facebook. Isso fez com que milhões de pessoas o baixassem. Como a gente sabe, eu falei para vocês, atualmente o Facebook anda um pouco em desuso, mas ele ainda tem muitos usuários ativos. Na reportagem do Fantástico, do dia 19 de setembro, ele trouxe coisas bem incríveis e bem impressionantes. Não sei se vocês assistiram, mas ele trouxe sobre o BIP. Vocês sabem o que é o BIP? Era um aparelhinho que a gente colocava aqui, levava junto da gente, e a gente recebia mensagens, mensagens curtas, mensagens de texto. Aquilo foi uma revolução. Todo mundo queria ter um BIP, porque era muito legal. Ou se vocês também não tiveram acesso ao fax. O que era o fax? Eram os documentos que a gente enviava através, você enviava daqui para um número respectivo, e a pessoa recebia aquele documento na sua empresa, na sua loja. Então, era tido como uma revolução naquela época. Imaginem vocês, gente. Ah, atualmente está tudo mais instantâneo. É muito rápido. É tudo muito instantâneo. O LinkedIn. A maior rede social voltada para profissionais tem se tornado cada vez mais parecida com outros sites do mesmo tipo, como o Facebook. A diferença é que o foco são contratos profissionais. Ou seja, no lugar de amigos, temos conexões, em vez de páginas, temos companhias. Outro grande diferencial são as comunidades, que reúnem interessados em algum tema, profissão ou mercado específico. É usado por muitas empresas para recrutamento de profissionais, para troca de experiências profissionais, em comunidades e outras atividades relacionadas ao mundo corporativo. Em 2020 e 2021, infelizmente, a crise gerada pela pandemia acabou levando muita gente ao entrar no LinkedIn para procurar emprego. A rede social, dessa forma, cresceu e passou a ser a sexta mais utilizada no Brasil, com 51 milhões de usuários ativos. O crescimento entre 2020 e 2021, aliás, foi bem significativo. Pouco mais de 10%, mostrando que os profissionais brasileiros estão cada vez mais interessados nas redes sociais. Então, vocês aí que estão sempre ligados nas redes sociais, claro que, de acordo com o nosso objetivo, você vai buscar aquela rede específica. Então, se você já usa o Instagram, você já usa o WhatsApp, você está interessado em fazer um perfil unicamente profissional, mesmo enquanto estudante, já para ir construindo essa sua carreira e fazendo esse seu network, para no futuro, você ter uma rede de contatos que possam proporcionar a vocês várias oportunidades. Então, o LinkedIn é uma boa dica. O Pinterest é uma rede social de fotos que traz o conceito de um mural de referências. Lá você cria passos para guardar suas inspirações e também pode fazer upload de imagens, assim como colocar links para URLs externas. Os temas mais populares, moda, maquiagem, casamento, gastronomia, arquitetura, faça você mesmo, gadgets, viagens e design. Seu público é majoritariamente feminino em todo o mundo. A rede social triplicou a base de usuários no Brasil nos últimos anos, chegando a um total de impressionantes 46. Em 2020 e 2021, muita gente procurou o Pinterest em busca de ideias para dar uma reformada na casa. Com o home office, e os estudos que nós tivemos que nos adaptar na pandemia, muita gente procurou em busca dessas referências. PIN, na verdade, significa alfinete, e REST significa interesse. Então, antigamente, as pessoas recortavam as fotos que elas tinham interesse e iam fazendo o seu muralzinho com os alfinetes, com as fotos de interesse. Agora não, agora é tudo digital. O Twitter atingiu o seu auge por volta de 2009, e de lá para cá está em declínio com os usuários. Em 2020 e 2021, aliás, a rede chegou a crescer, com as pessoas buscando atualizações mais ágeis de notícias. O que a torna muito relevante jornalisticamente. São quase 400 milhões de usuários no mundo todo. Hoje, a rede social é usada principalmente como segunda tela, em que os usuários comentam em debate o que está sendo assistido na TV. Postando comentários sobre os noticiários, reality show, jogo de futebol e outros programas. E brigando sobre política, é claro. Nos últimos anos, a rede social acabou voltando a fazer barulho por causa do seu uso por políticos que divulgam informações em primeira mão por ali. Então, o Twitter tem um público bem específico. Ele funciona como uma segunda tela. Por que segunda tela? Você está ali assistindo o seu programa, o seu reality, o seu jogo, e, ao mesmo tempo, você está interagindo, publicando, comentando diretamente ali, através do Twitter. E sem falar das brigas políticas, né, turma? Que isso aí dominou realmente o Twitter. O TikTok é uma das redes sociais mais usadas no Brasil por adolescentes, celebridades e humoristas, profissionais ou não. E também empresas. Na pandemia, foi um refúgio para muita gente relaxar, dar algumas risadas, se emocionar e, claro, dançar. O problema é que ninguém sabe ao certo quantas pessoas fizeram tudo isso, já que a empresa não divulga. No começo de 2020, falava-se em 7 milhões de usuários brasileiros, número que, obviamente, cresceu. Uma reportagem recente indica que o TikTok ganhou outros 6 milhões em outubro, quando o APP bateu recordes globais. Em setembro, o estudo apontou que 3,5 milhões de brasileiros baixaram o APP. somando tudo isso aí, dá cerca de 16,5 milhões só no Brasil. Então, você aí que é TikToker, você que faz seus vídeos aí, seja vídeos pessoais ou das empresas, foram uma das redes que teve o maior crescimento, que é o TikTok. O Snapchat é um aplicativo de compartilhamento de fotos, vídeos e textos para a mobile. foi considerado o símbolo da pós-modernidade, pela sua proposta de conteúdos efêmeros, conhecido como Snaps, que desaparecem algumas horas após a publicação. No Brasil, em julho de 2021, já era cerca de 8,8 milhões de usuários. Uma queda significativa de mais de 20% em relação ao fim de 2020. Ainda assim, é o suficiente para deixá-lo no top 10 das redes sociais mais usadas no país. Então, turma, essas são as redes sociais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Elas já estão tão incorporadas na nossa vida que a gente nem se dá conta que está utilizando uma rede social. Quando eu mando uma mensagem através do WhatsApp, eu nem me dou conta que eu estou usando uma rede social, porque já faz parte da nossa vida. Já foi incorporada a nossa rotina. Então, é algo muito automático, muito rápido, muito dinâmico. Então, vamos lá para alguns exercícios. Leia essa charge, é uma questão de Enem. Na verdade, uma crítica charge. tem como característica criticar. Rede social, e rede social aqui em casa é outra coisa. Olha o que ele diz. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olha ali, a rede cheia de menino. E aí ele faz essa crítica entre a rede social e a rede em outra realidade. Vamos entender aqui o contexto. Leia essa charge. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia, ou seja, múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa, homonímia, para opor, a partir do adverbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico, ou antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Então, ele quer saber aí qual é, dentre desses que ele colocou, polissemia, ironia, homonímia, personificação ou antonímia. Então, na verdade, é uma polissemia, ou seja, ela tem múltiplos sentidos. A rede, ela pode ter um sentido, no caso de rede social, ou mesmo a rede de dormir, que foi a utilizada ali, fazendo esse comparativo entre a população que tem uma renda melhor e a população que está abaixo do nível aí, com a renda bem abaixo. E a última. Querido, o médico não disse para você se afastar das redes sociais? Aí a garotinha diz, e se a gente levasse ele para vacinar junto com o Totó? Pela expressão dele, vocês conseguem ver que a boca está espumando, ele dá ali indícios que ele está com muita raiva. A partir da leitura do texto da charge, é correto afirmar. A relação das pessoas e familiares se fortaleceram com as redes sociais? Letra B. As redes sociais são lugares terapêuticos, Letra C. As redes sociais têm promovido certo enlouquecimento coletivo. Letra D. As pessoas vivem confusas e desagregadas sem as redes sociais. Letra E. As pessoas têm buscado apoio psicológico nas redes sociais. Então, essa está bem fácil, né? As redes sociais, infelizmente, acabam provocando um certo enlouquecimento coletivo. Então, é isso, turma. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau. Tchau.